Música Beats by Chris, madafoga Democore, Trapstar Adicore, Rockstar Democore, Trapstar Adicore, Rockstar Liga pra mim e me pede mais Essa é a mensagem que eu quero passar Depara do dia, a entrada do gás Vai dar o tempo de tudo se arrumar Eu tenho coluna, vou subir um ar Depara a cabeça, nós vamos chapar Depois só serve, te peço demais Agora nós transa em qualquer lugar A gente forma um casadinho Gato, eu vou tirar seu jeans Te quero perto de mim Por favor, não me olha assim Você bebe noites de fim Sabe bem da onde eu vim Democore, Trapstar Adicore, Rockstar Democore, Trapstar Democore, Rockstar Democore, Trapstar Adicore, Rockstar Tô na missão de passando no mapa, eu tenho minhas rimas pela quebrada Embaixo das manga eu guardo minhas cartas, eles sabem eu não ligo pra nada Esses merda cagam reggae no jogo, monopolis é a cabeça do povo Cavavam ovo só pra ficar no topo, eu te queimo só o cusqueiro da luga Todos os manos tatuados de high, esse peço é só pôr no cap, yeah Eu não tenho joias nem fui pra Dubai, eu só canto sobre o que eu tenho fé Eu nor o continuo Democ audit, trypstar, arrigar, rockstar Democ audit, trypstar, arrigar, rockstar Tchau, tchau.